Equipe, trabalha rápido, meu Deus, hein? Tem que ser um pit stop perfeito, equipe. Vamos lá, hein? Bora, equipe! Vamos lá, vamos lá! Caramba, equipe! Caramba, cara! Pô, mano, sempre quando a gente precisa da equipe, a equipe dá umas pipocadas dessas com a gente. Vamos lá, rapaziada. Episódio 9 começando. O pau vai quebrar a GP do Canadá. Corrida completa do nosso modo de carreira começando agora, hein? Já deixe seu likezão aí e bora pra corrida. Vamos pra cima! Vamos lá. O que é isso? Travaram tudo ali Ok, o começo foi bom Vamos tentar seguir em frente Inicialmente a galera travando muita roda Isso é louco O DRS será ativado nessa volta Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de DRS Olha a briga lá na frente aí Caramba, quase que eu fui Oh, tá louco, Wocom? Caraca, mano, não aceitou não e jogou o carro pra cima Corrupto Tem família não, Wocom? Tá louco, mano? Não tem nada errado com os pneus Se concentre em pilotar Não tem nada com os pneus 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 A diferença de tempo para o carro da frente é de 1.5 segundos. Para eu poder abrir a asa eu vou ser alvo fácil agora. A diferença de tempo para o carro da frente é de 1.5 segundos. Vamos embora hein, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Quase que deu pra viagem, quase. Vamos embora. 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 O patrão está ali na frente. Já já eu vou chegar nele. Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus por enquanto, continue cuidando deles. Beleza, Beleza. Pra cima do Stroller. Vai abrir mais pra pegar mais velocidade reta. Vai dar bom. Vai abrir mais velocidade reta. 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 Não posso dar esses vacios. Vai abrir mais velocidade reta. Vai abrir mais velocidade reta. Vem aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, velho. Pelo amor de Deus, velho. Tentar recuperar agora. Pô, a equipe ficou ruim, cara. Vamos ter uma conversinha, Jeffs. Tchau, tchau, tchau. Perdi no mínimo de 5 segundos ali, velho. Certo, a diferença à frente é de... Agora com o pneu novo, vamos tentar tirar um pouco, né? Ok, colega. Ok, colega. Ok, pista livre pela frente. Vamos aproveitar isso da melhor maneira possível e gravar uma volta rápida. Você consegue. Beleza, Beleza. Engenheiro Jeff mandou 2 reais. Caguei pra você, irmã. Pergunte essa porcaria sem reclamar. Você é louco, hein? O engenheiro Jeff aí, ó. O engenheiro Jeff mandou um real. Segurei de 1, amarrou de 1, segurei de 1, 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 de 1. Procure trocar o modo... Valeu, rapaziada. Você mandou o Picles, o Wild aí pra consalecer. Você tá doido? Ajuda demais, hein? Tá com jeito. Parabéns, você arrebentou. Andou bem demais com essa meta. Beleza, Beleza. Agora presta essa na corrida. O carro de trás acaba de colocar pneus duros. Carro de trás com duros. Beleza, Beleza. Carro atrás com duro. Wocó, hein? Wocó, Wocó. Eu confesso que eu esperava estar mais rápido que esse pneu duro, hein? Não tá tanto, não. Bem lido, galera que chegou aí, mano. Por que não dá uma atenção no chat aí, rapaziada? Yuki está entrando nos boxes. Bora. Olha a galera no box, hein? Achamos que pode ter chuva. Tempo estimado de 15 minutos. 15 minutos por uma chuva. Olha aí, mano. Voltei 3 segundos atrás do Alonso. Eu estava colado no Alonso. Equipe corrupta. Por causa da equipe eu não consegui me recuperar. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos pra cima, hein, rapaziada E se você tá acompanhando aí e ainda não segue a gente Segue nós aí pra tá aquela fortalecida, rapaziada Seja bem-vindo aí a acompanhar nossos vídeos Você tá doido, vambora Volta rápida Foi a volta mais rápida da corrida, continue assim Valeu, Jeff A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 7.9 segundos Você viu, tá do jeitinho A diferença com o carro da frente é de 3.0 segundos A diferença com o carro da frente é de 3.0 segundos Não se preocupe com a condição dos pneus agora, está tudo ok Vídeo, tá do jeitinho, vídeo Vídeo, tá do jeitinho Vai lá Alonso, vai deixar o Russell te passar Vai pra cima Olha a briga dos dois, hein, olha a briga dos dois, hein Entrei errado Entrei errado Distância para o carro da frente é de 1.5 segundos Aos pouquinhos Aos pouquinhos Estão chegando, hein, mano E rapaziada Quem quiser acompanhar depois das corridas completas Nos nossos vídeos Nosso canal do YP Tá na nossa bio Só acessar o link lá da bio Que você vai ver Se você tá doido Nosso canal do YP Segue lá Se inscreve E vambora Inclusive amanhã vai ter essa corrida completa Para quem não acompanhou desde o início Lá no canal do YP Soteio Vambora, hein Ainda temos energia de sobra Use o botão de ultrapassagem Beleza Beleza, beleza Não tô conseguindo chegar neles Tem que ir no ponto Se eles deram ponto por aí Só ali Tô começando a ficar ruim Tô começando a ficar ruim Atenção para essa distância à frente 2.2 segundos Você está perdendo um pouco de vantagem Sobre o carro de trás A cada volta Continue forçando E a astro É bem quente Com esse pilhamento Beleza, Tietchan Vai ter que acabar a corrida até lá O carro de trás entrou no box E colocou médios O carro de trás com pneus médios Olha a briga dos dois 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 Da próxima Eu já vou poder abrir as Estamos começando a chegar perto do carro à frente Mas cuidado com os pneus Não vamos fazer outro pit stop Beleza, Tietchan Ok, colega O Ansel logo à frente Ligue pela posição O carro da frente está segurando a gente Mas vai para cima com tudo Para a gente continuar com a nossa corrida Força, vamos lá Eu vou com tudo, Tietchan É isso aí Eu vou com tudo Vamos lá Amém. 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 Corrupto. Qual é o Russell? Que perigo velho. Quebrou um pedaço da minha asa. Eu vi alguma coisa voando. Condição do veículo. A condição dos pneus ainda está boa. Me fechou velho. Amém. 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 Estava encostando nas Ferrari. Estou saindo muito mal ali antes da primeira DRS. Beleza. Estou saindo muito mal. Tem que sair mais colado com ele. Estou saindo muito mal. Tadinho. Vamos pegar os dois numa só cajadada. Confia. Fique atento à saída de frente quando estiver no vácuo do carro da frente. Ele vai soltar ar sujo. Isso vai afetar nossos pneus. É melhor tentar ultrapassar. O carro de trás está virando mais rápido do que você aproximadamente um segundo por volta. Está difícil passar. De fato estou perdendo muita aderência quando fica na traseira dele. Fiquei tudo ali agora. Fiquei tudo ali agora. Deve começar a notar uma perda de potência. Fala isso agora não, Jack. Fiquei que saindo de volta da grama. Fiquei do carro. Como é que está o motor? 55%. Vou tentar poupar a bateria e pegar o ar limpo e atacar na segunda área de DRS. Certo, precisamos passar aqui Use o botão de travassagem Use o botão de travassagem Não deu para conseguir o que queremos, infelizmente Mas não esquenta Ainda tem muito chão pela frente Vamos nos concentrar até o fim da corrida Estamos esperando chuva logo As primeiras rodas devem cair em minutos Beleza, me mantém formado Vamos atacar agora Está na hora do ataque Estou pegando demais nessa saída Estou conseguindo sair colado Mas guardei bateria para esse momento Quando eu fico atrás do carro Eu pego muito ar sujo E o carro sai muito quente Tem que manter uma distância E atacar com vontade Depois com potência máxima É isso Mas a gente não vai passar ele não O carro já está dando uma distracionada Olha agora Agora saímos bem Agora saímos bem Mano Manter a distância Sem pegar sujo Fazer a curva bem E xabral Aí, mano Copia Estou para cima Estou para cima do Alonso Estáticos do pneu Não tem nenhum problema Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus Por enquanto Continue cuidando deles Estáticos do pneu Adem Estáticos do pneu Não tem nenhum problema de desgaste dos pneus Estáticos do pneu Entreême Pouso Estáticos do pneu Atualização completa, Jeff. Está começando a chover. É drama. Começando a chover. Ok. Ok. Você está alcançando o carro à frente, mas não esqueça de que precisamos chegar ao fim da corrida com esses pneus. Ok. 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 Pega em nós ai ó. Aí ó. O porquio. Tentadores. Vamo com tudo. Vamo abrir a ultima volta. Rolou alguma treta ai. Vambora hein. Vamo abrir a ultima volta. Todo mundo no chat, GG, hein, rapaziada Energia positiva, GG, hein Confia Algumas informações sobre o Norris Que está fora da corrida Deu ruim pro Norris Vamos embora Confia, rapaziada Olha Mudou muito em cima, hein, mano Não pode ir não, hein, rapaz Rapaz, eu fingi que foi Ele fechou na hora, corrupto Última volta, última volta da corrida Quebra a bomba, aloço Bandeira amarela Opa, rolou mais uma treta na frente Tem um incidente na próxima sessão da pista Não ultrapassem durante as bandeiras amarelas Vai ser tudo ou nada, rapaziada Copia, copia Nossa, saí bem atrás, hein Vamos lá, gente Hoje não, aloço Hoje não, corrupto Segura nós aí, rapaziada Conseguimos, mano Segura nós aí, mano Sexta posição, velho Voltamos com um bom resultado agora, velho Caramba, que corrida, rapaziada Conseguimos passar o aloço ali no finalzinho, cara Guardando um pouquinho de bateria E deu bom Nesta posição aí Uma boa recuperação do nosso campeonato, hein, mano Depois da corrida de segunda lá em Mônaco Fela do campeonato agora pra vocês, rapaziada Estamos em quarto colocado Estamos subindo, hein A gente tava em quinto, hein, cara E o Vestapen liderando A nossa briga, mano Vai ser ali pro vice-campeonato, né Porque o Vestapen vai ser difícil pegar Construtores Sexta posição de construtores, rapaziada Você tá doido, mano Tchau 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 Tchau